Faz arte num local público, mas dessa vez faz de verdade. Saca só, um tempo atrás eu fiz uma arte num local público, aqui da minha cidade. E uma galera comentou no vídeo dizendo que era mentira, que aquilo não era um local público, que era a minha casa. Principalmente por causa do ar-condicionado na parede. De início eu não tava entendendo questionamento, mas daí eu saquei que provavelmente na maioria dos estados brasileiros o ar-condicionado não é uma coisa tão comum, principalmente em locais públicos. Acontece que eu moro no Mato Grosso, aqui tem duas estações no ano, o verão com chuva e o verão sem chuva. E pra quem ainda tem dúvidas, essa é uma foto mais distante dessa arte que tá nos fundos do Teatro Municipal da minha cidade. Onde inclusive tem algumas outras artes minhas, além de mais essas duas que eu fiz na parede do palco externo. Não esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte. Valeu e até a próxima!